Eu queria fazer uma análise do que está acontecendo hoje na Câmara, são inúmeros projetos de lei que visam modificar o marco legal de compra. Me parece que o que tem mais força hoje é um projeto que está no Senado, que o último começou com a relatoria da senadora Cátia Abreu e agora tem a relatoria do senador Fernando Bezerra. Me parece que já passou em todas as comissões, só falta votação. Estou certo, Sérgio? Lembra do número? Vamos descobrir o número daqui a pouco. Mas só falta agora a votação no plenário para ele ir para a Câmara e o que estava na Câmara, que tem uma percepção diferente. Esse do Senado, ele reescreve a lei. Ele inclui a lei de pregão, ele inclui os procedimentos auxiliares, ele inclui tudo na lei principal e o que está na Câmara, que paralisou para esperar isso no Senado, ele basicamente pega a 866 e vai assim. No artigo 1 eu tenho que fazer alguma coisa? No 2 e no 3. Esse não, esse reescreve a lei. Nessa reescrita, eu encontrei alguns pontos positivos. Um ponto é que ele prevê lá o fornecimento associado com prestação de serviço. Quer dizer, eventualmente, eu imagino que para a área de tecnologia da informação, significa que eu posso vender um software e prestar os serviços no mesmo pacote, desde que isso não seja impeditivo da competição. Eu sou contra ele estar junto quando impede a competição. Mas se não, tudo bem. Ele introduz uma questão que ele chama de contrato de eficiência, essa é muito boa, a sacada é muito boa, que permite o governo contratar por resultado. Então, assim, se eu quero fazer uma licitação de iluminação pública e eu gasto hoje 100 mil, eu quero gastar 90 mil. E aí o problema é do contratado, quer dizer, ou seja, o contrato por eficiência. Quando o contratado reduz a eficiência, aumenta a eficiência, reduz o custo, o contratado está ganhando. Eu acho que essa é uma boa iniciativa que vem com essa nova lei. Ela também prevê uma coisa que se chama diálogo competitivo, que é um procedimento licitatório que ele ganha forma ao longo do próprio procedimento. Quer dizer, o governo sabe qual é o objetivo dele, mas não sabe exatamente como contratar. Então, ele chama as empresas e fala assim, vamos discutir qual é a melhor forma de contratar. E aí, no próprio diálogo, a forma da licitação, ela é encontrada. Me parece também algo importante. Como eu já disse, os procedimentos auxiliares foram incluídos. A despeito de que algumas coisas me causam estranheza, por exemplo, ele inclui a questão do pré-cadastro, né? Quer dizer, eu posso fazer um pré-cadastro, esse pré-cadastro idealmente tinha que ser permanente. Mas ele fala assim, mas na hora da licitação, um licitante pode ir lá e apresentar todas as coisas do pré-cadastro. Pô, mas se eu tenho um pré-cadastro, gente, porque eu quero diminuir a complexidade da licitação. O licitante que quer licitar, ele tem que ficar atento, ir lá e se pré-cadastrar. Enfim, mas isso são debates aqui vindo. Tem uma coisa interessante também, que vai causar um bocado de polêmica, que ele diz o seguinte, serviços especiais de tecnologia da informação devem ser contratados via concorrência. E eu gostaria de desafiar aqui os senhores, imagino que todos nós aqui do setor de tecnologia da informação, a me dizer o que são serviços especiais de tecnologia da informação. Você sabe, Delfino? Eu também não, mas está lá na lei e acho que isso vai dar um bocado de trabalho para você lá no TCU, viu, Márcio? Se é serviço especial, se não é. Tem uma coisa muito legal, e essa é muito legal mesmo, foi um pleito que eu, pela SESP e outras entidades fizemos, e ele entrou ainda lá na relatoria da Cátia Abreu, que é a possibilidade do uso de arbitragem nos contratos. Eu penso que essa é uma coisa boa, que pode agilizar batalhas jurídicas intermináveis. E outra coisa interessante, já terminando os aspectos que eu considero mais positivos, é que ele aumenta a possibilidade do registro de preço ser por dois anos, e, na verdade, na minha opinião, tem registro de preço devia ser permanente, quer dizer, você só atualiza o preço, porque eu vou comprar lápis, porque eu vou fazer licitação de lápis toda vez, tem que parar de licitar, gente. Enfim, e ele aumenta o prazo de serviços continuados para 10 anos, hoje é 5, ele aumenta esse prazo para 10 anos, eu acho que para a tecnologia da informação isso é uma boa coisa. Quais aspectos que eu encontrei que são negativos no marco legal? O primeiro, mais dolorido, e se eu fiz um pedido na primeira parte, eu queria fazer um pedido agora, que é assim, a Constituição Civil trabalhou muito bem, e tem lá capítulos e capítulos dedicados à compra da Constituição Civil. E, no entanto, a compra, o capítulo que era dedicado à compra da tecnologia da informação, quando saiu da Cátia Abreu e foi para o Fernando Bezerra, ele sumiu, ele foi retirado, e esse capítulo não existe mais, e, portanto, ora nós estamos no capítulo de compras comuns, ora nós estamos no capítulo de serviços comuns, e, na verdade, nós estamos perdendo uma oportunidade extraordinária de poder construir definições, e aí o Delfino estava falando ali fora, cara, tem coisas importantíssimas para fazer agora, serviço em rede, serviço em nuvem, data center, tem um monte de pensamento, colocation, tem um monte de pensamento que a gente precisa fazer, especialmente no setor TI, e que não há oportunidade de fazer se não houver um capítulo próprio para isso. Então, o meu pedido é assim, vamos nos unir para sensibilizar a relatoria, ou, se não possível, no Senado, que já está indo para a plenária, na Câmara, para que haja, disser o planejamento, por favor, para que haja um capítulo dedicado à tecnologia da informação, porque os conceitos que nós lidamos aqui não são os conceitos de tão fácil compreensão e tão comuns quanto se comprar copo, lápis ou outra coisa do gênero. Tem um aspecto que eu não quero me estender muito, mas, assim, a lei, em um lado, impede a preferência por regiões, e, no outro, diz que tem prestigiar a compra local. Eu penso que a lei de licitação deve permitir, sim, que você tenha políticas regionais. Então, se eu tenho uma licitação de algo que não é tão substantivo numa determinada região, eu poderia, sim, fazer aquela licitação de forma exclusiva para aquela região, para movimentar a economia da região, principalmente se eu estiver tratando de governo municipal. Pô, eu estou com uma licitação, governo municipal, eu quero que entre a empresa que está aqui. Isso é um debate que, enfim, um risco grande, que eu acho que nós, agora, principalmente nós, das entidades, precisamos nos mobilizar, as cooperativas voltam com força. Eu não sei quem se lembra aqui da competição que a gente teve com as cooperativas. Era uma competição em que você, na verdade, usava empresas cooperativas. Eu adoro cooperativismo, tá, gente? Por favor, só estou contando da história. A história é que várias cooperativas foram usadas para desfigurar o mercado, e essa questão volta com realmente uma força gigante. Outra coisa importante é que ele aumenta os valores de convite e aumenta os valores de compra por dispensa, mas ele não indexa. Então, continua com o problema dessa lei, quer dizer, que é 8 mil ainda, né? Que foi estabelecido lá em 94, 93, 93, 94, e ficou até hoje. Quer dizer, tem que haver uma correção, isso é importante. Diminui, mais uma vez, eu vi o Rambo, quando estava na Cátia Abreu, a gente tinha conseguido colocar aquela história que o TCU fala lá, da qualificação mínima, de pelo menos 50%, aquela história na habilitação técnica, ele desconstrói isso, fala que não pode, mais uma vez, ter qualificação mínima, enfim. Mas o mais importante, depois de não ter o capítulo de TI, que esse realmente merece a nossa mobilização, é o fato de que é o seguinte, a lei, e essa é a minha maior crítica à lei, a lei não traz inovações substantivas, mas ao substituir a 866, ela traz grandes lacunas. Ela pega uma lei do pregão, que tem lá não sei quantas páginas, 10, 15 páginas, e traz para dentro da lei, aqui, com uma página. Então, assim, eu vou trazer uma lei nova, que traz conceitos novos, que não estão regulamentados, em substituição à 866, que precisa, sim, de alteração, mas já está funcionando. Então, eu vejo um risco muito grande, hoje, da lei ser aprovada, porque, na minha opinião, ela vai demorar um tempo muito grande, e muito trabalho para você lá, para legislar o que ela não está legislando, para regular o que ela não está regulando. E ela não traz inovações, quer dizer, não há um custo-benefício que, na minha percepção, seja vantajoso.